Seja bem-vindo a Outubro, que esse mês seja repleto de felicidades, trazendo muitas surpresas positivas. Que venha com muita saúde, paz e felicidades. Novo mês, novas chances, novas oportunidades. Que seja um mês abençoado, acolhedor, vitorioso e cheio de amor. Deus, eu entrego o mês de Outubro em suas poderosas mãos. Que não nos falte fé, ânimo, força e coragem para continuar lutando e conquistando todas as suas promessas. Que seja de muita paz e grandes realizações. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Seja bem-vindo a Outubro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.